O Ministério Público da Bahia denunciou 12 pessoas suspeita de desviar doações. Entre os investigados estão dois jornalistas. Eles organizavam campanhas de arrecadação de dinheiro para pessoas com dificuldades financeiras, a maioria doentes e muito pobres. Os promotores afirmam que as chaves PIX divulgadas pelos jornalistas pertenciam, na verdade, aos integrantes do grupo que controlavam todos os depósitos. Para a Justiça da Bahia, eles formaram uma organização criminosa. Mais de 400 mil reais foram desviados e não chegaram para quem precisava. Códigos como esse facilitaram as transações bancárias. Os chamados QR Codes são popularmente usados como chave PIX, uma tecnologia que também ajudou o grupo criminoso a desviar dinheiro de doações. O Ministério Público da Bahia denunciou 12 pessoas envolvidas no golpe do PIX. Entre elas, dois jornalistas. Marcelo Walter Amorim Matos Lírio Castro e Jamerson Birindi Oliveira. Para os promotores, eles são os chefes de uma organização criminosa suspeita de desviar 407 mil reais em doações. Segundo as investigações, os jornalistas usaram a emissora de TV onde trabalhavam para cometer os crimes. Marcelo Castro era a repórter. Jamerson Birindi Oliveira, editor-chefe do programa Balanço Geral Tarde na TV Record Itapuã, em Salvador, Bahia. Marcelo comandava campanhas para arrecadar dinheiro, principalmente para o tratamento de saúde de crianças e adultos doentes. Todos muito pobres e que precisavam de ajuda. Durante o programa Balanço Geral Tarde, uma chave PIX era exibida, mas o código não pertencia à pessoa que receberia os donativos. A chave era de um dos integrantes da quadrilha. O dinheiro ia direto para essa conta e depois distribuído ao grupo de várias formas. Pagamentos de boletos e cartões de crédito, além de depósitos para todos os envolvidos. As investigações apontam que esse esquema durou um ano e cinco meses. Só foi descoberto em fevereiro do ano passado, quando um amigo de um dos doadores, o jogador Talisca, que está no Al Nasser, da Arábia Saudita, percebeu que o nome que aparecia na chave PIX era diferente do anunciado durante o programa. O atleta doou 70 mil reais. A emissora foi alertada, investigou o caso e levou a denúncia à polícia. Os jornalistas foram demitidos por justa causa em março de 2023. A gente considerou que vítima foi a empresa de televisão, vítima também foi essas pessoas que foram usadas, não é? Por essas pessoas identificadas, por esse repórter, por esse editor-chefe, por esse operador de terreno, mas também milhares de pessoas que acreditavam que estavam fazendo essas doações para ajudar de qualquer sorte, de qualquer forma, aquela pessoa que estava passando por um momento muito difícil. A polícia civil da Bahia abriu um inquérito e investigou o desvio de dinheiro em 12 campanhas. Rastreou as contas bancárias do grupo e descobriu a movimentação de dinheiro entre eles. Em média, 75% do valor arrecadado ficava com a quadrilha. A menor parte era entregue à pessoa que realmente precisava da doação. A comoção dos casos convencia os telespectadores. Em um único dia, o grupo chegou a arrecadar 109 mil reais, mas repassou a família que precisava de um medicamento 40 mil reais. Ou seja, foram desviados mais de 69 mil reais. Dona Maria de Fátima foi uma das vítimas do golpe do PIX. A casa dela corria o risco de desmoronar. A família teve que se mudar e, na época, voltou a pagar aluguel e passar por dificuldades financeiras. Dona Maria contava com vaquinhas de amigos e vizinhos para comprar comida. Quando pensou que receberia ajuda dos jornalistas, não imaginou que seria enganada. Se tivesse recebido, muita coisa eu tinha feito. Eu podia até não estar morando aqui, porque aqui só tem um quarto. Se eu fiquei chateada, fiquei. Porque no momento eu não esperava dele fazer isso comigo. Ao contar a história dela na TV, os jornalistas conseguiram arrecadar, segundo as investigações, 27 mil e 600 reais em doações. Mas só repassaram para a Dona Maria de Fátima 3 mil reais. Muita gente doou porque foi de coração e a senhora viu que eu precisava. E preciso ainda, né? E não chegou até você, eu digo. Não chegou até a mim, né? Mas quem são os donos das contas bancárias para onde o dinheiro foi depositado? A polícia descobriu que Marcelo e Jamerson tinham a ajuda de Lucas Costa Santos. Ele seria o operador do esquema responsável por encontrar pessoas que precisavam das doações e ainda laranjas que emprestavam as contas e as chaves PIX. As outras nove pessoas denunciadas são parentes e amigos de Lucas Costa Santos. Foi uma investigação que não popou ninguém. Foi uma investigação apoiada por relatórios de inteligência financeira, substanciado por informações do COAF. Chegamos realmente em quem participou de todos esses fatos. Ao todo, Marcelo Castro desviou, segundo a denúncia, 146 mil reais. Jamerson Birindiba Oliveira, 145 mil reais. E Lucas Costa Santos, 68 mil reais. O MP afirma que os três participaram do esquema em todas as campanhas e faziam parte de uma organização criminosa. Em maio do ano passado, os envolvidos nos desvios foram ouvidos na delegacia. O jornalista Marcelo Castro disse que foi vítima de perseguição por causa do sucesso e os entrevistados do programa foram indicados por Lucas e passados para a produção através de Jamerson. Disse ainda que as chaves PIX foram fornecidas por Lucas. Sobre os depósitos em conta, Marcelo informou que eram pagamentos de um empréstimo feito a Lucas, além do salário, trabalhos extras e mesadas da mãe. Já o jornalista Jamerson Birindiba Oliveira disse que também sofreu perseguição por ser amigo de Marcelo. Sobre os valores na conta bancária, afirmou que comprou um bilhete e foi sorteado. Ganhou quatro carros. O valor foi de 128 mil reais. Jamerson disse ainda que não se lembra dos casos apresentados durante as campanhas. Lucas Costa Santos confirmou que era motorista de aplicativo e que quando indicava pessoas para o programa, passava os dados para Jamerson. Lucas afirmou que fazia um acordo com essas pessoas. O valor que ultrapassasse o estipulado na campanha ficaria com ele. Telefonamos por duas vezes para Marcelo, Jamerson e Lucas. Nenhum deles foi localizado. Por favor, ligue novamente. O advogado de Marcelo Castro e Jamerson Birindiba diz que os clientes não participaram dos desvios. Eles desde o início negam de forma clara as acusações que estão sendo ofertadas para os dois. Existe um terceiro que teria tido esse contato com outras pessoas, inclusive pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público, mas que inclusive um dos jornalistas sequer teve qualquer contato na vida com esse terceiro. Em nota, o advogado de Lucas Santos disse que o cliente já prestou esclarecimentos na delegacia e que Lucas é inocente. Agora, os 12 denunciados precisarão cumprir medidas cautelares. Estão proibidos de sair do Brasil e não podem deixar Salvador sem autorização da Justiça. O Ministério Público pediu o bloqueio de bens dos dois jornalistas e do operador do esquema no valor de R$ 607 mil para reparação de danos e também a suspensão do registro de uma arma de Marcelo Castro. Os promotores pediram ainda que a pistola semiautomática seja apreendida. A denúncia foi entregue ao Tribunal de Justiça da Bahia. Os investigados podem responder pelos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Mas por causa da gravidade da ação penal, o juiz solicitou que o caso seja encaminhado para a vara especializada em organização criminosa e lavagem de dinheiro que analisa se aceita ou não a denúncia. O Ministério Público não quis falar sobre o caso. Dona Maria e a filha ainda se sentem enganadas e hoje lutam para arrumar a casa e deixar o lar mais seguro. Várias pessoas doou porque se comoveu com o caso da gente e a gente ser usado por uma coisa de crime, né? Veio todo dia na televisão, mas não pensa que vai acontecer com a gente. Espera que seja punido.